Pois quando Lisboa canta, canta o valor com certeza Os teus olhos, negros, negros, são gentios, são gentios da Guiné Os teus olhos, negros, negros, são gentios, são gentios da Guiné Ai da Guiné, por serem negros, da Guiné, por serem negros, gentios por não terem fé Ai da Guiné, por serem negros, da Guiné, por serem negros, gentios por não terem fé Os teus olhos, são brilhantes, semelhantes aos rosários que o céu tem Os teus olhos, são brilhantes, semelhantes aos rosários que o céu tem Ai eu amai, dois olhos negros, eu amai, dois olhos negros, sem fazer mal a ninguém Ai eu amai, dois olhos negros, eu amai, dois olhos negros, sem fazer mal a ninguém Ai eu amai, dois olhos negros, sem fazer mal a ninguém Ai eu amai, dois olhos negros notarei, com fazer mal a ninguém Ai eu amai, dois olhos negros, meus olhos negros, sem fazer mal a ninguém E nos meus olhos, tem pode ser mal a ninguém De chorar, de chorar, fizeram calmas no chão Choram por ti, choram por ti, choram por ti E os teus por quem chorarão Choram por ti, choram por ti Choram por ti, choram por ti E os teus por quem chorarão Aplausos Aplausos